A briga me fez seguir o horizonte Ele ficou no corpo e foi no sol de um tempo E a família só desce que ele sabe onde vai E que o homem careve nos homens a graça de um pai Que a mulher seja o seu de ter um lugar no chefe de amor E que os filhos conheçam a força que provam o amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a vida também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a vida também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a vida também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém